ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Fim da linha, narcotraficante João Branco é preso ao tentar atravessar a fronteira com documento falso. Na Zona Leste, suspeita de bomba assusta moradores do Grande Vitória. Donos de autoescolas pedem prazo maior para implantação dos simuladores de direção. Segundo o tempo, o projeto deve beneficiar mais de 12 mil alunos dos ensinos médio e fundamental. Kodan, fabricação de lâmpadas de LED, é destaque durante primeira reunião do ano. E ainda velho problema, aplicativo pode ajudar comerciantes da capital na hora de passar o troco. O Jornal em Tempo desta quinta já está no ar. Olá, pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Fim da linha, depois de quase dois anos foragido, o narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, foi preso pela Polícia Federal hoje em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. João Branco, líder da facção criminosa Família do Norte, estava foragido desde o dia 8 de março de 2014. Ele foi preso nesta quinta-feira. João Branco foi preso quando tentou entrar no país em um carro escoltado pela fronteira. Foi na cidade de Pacaraima, divisa com o Venezuela, que policiais federais notaram que a identidade dele era falsa. O nome que o narcotraficante usava era Jonatas Pérez Soares. O que mais chamou a atenção da polícia foram as informações erradas. O ano do nascimento era 1979, mas o RG só havia sido expedido em 2014, além da cidade de Nascimento, Cajazeira, que não fica em Pernambuco, mas na Paraíba. A prisão do narcotraficante é um alerta às autoridades caso haja um repique de violência aqui na capital. O policiamento deve ser intensificado. Onde alguém liderava e mandava, agora não tem mais. Se esse espaço vazio vai ser ocupado por alguém pior ou melhor, o tempo dirá. O que nós prometemos é que vamos continuar brigando, continuar lutando, continuar prendendo criminosos, que é o nosso trabalho. João Branco é o principal suspeito de matar o delegado Oscar Cardoso em março de 2014. O Ministério Público Federal o investiga na Operação La Muralha desde dezembro do ano passado por comandar uma organização criminosa em Manaus e na Tríplice Fronteira. A operação cumpriu 86 mandados de busca e prisão. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a prisão do narcotraficante João Branco deve influenciar na redução dos crimes. Ele era quem comandava a criminalidade em Manaus. Ele vai ser transferido para um presídio federal no Paraná. Este criminoso de um local que não podia ser alcançado determinava ações de crime organizado, inclusive homicídios, aqui na capital. Isso quem diz é a própria Operação La Muralha da Polícia Federal. De acordo com as estatísticas, em homicídios, 70% dos assassinatos em Manaus têm ligação com o consumo e tráfico de drogas, o que contribui para os cerca de mil presos no sistema prisional serem indiciados por homicídio. Já conseguimos prender, de janeiro e fevereiro, quase 40 pessoas, em praticamente 60 dias. Então significa dizer que o trabalho está avançado agora. Agora, os três principais líderes do maior esquema criminoso da região, Família do Norte, estão presos. Zé Roberto, o João Branco e o irmão dele, Manuel Pinto, carioca. A polícia prendeu um homem acusado de assassinar um pedreiro. O crime foi em dezembro do ano passado no Novo Israel, zona norte da capital. Mike Nascimento, de 19 anos, o Maikinho, é acusado de matar o pedreiro Elison Marques com uma facada nas costas. Segundo o delegado, os dois estavam alcoolizados. No dia do evento, inclusive de Natal, por volta de uma e meia da tarde, eles estavam bebendo em um bar. Quando chegou a vítima, o Elison, o vulgo metralha, e já tinha, já nutrindo uma desavença anterior pelo Gugu, deu um tapa, deu um soco nesse Gugu. Eles começaram a brigar quando o Maikinho interviu. Quando o Maikinho interviu, ele tomou um soco no rosto, sangrou, e por conta disso, ele foi até a casa do avô dele, pegou uma faca e foi à procura do metralha, do Elison, que é a vítima. Encontrou o Elison, ele desferiu uma facada nas costas, fazendo com que o Elison fosse a óbito. O Maik disse que só cometeu o crime porque era ameaçado de morte. O acusado foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Na manhã de hoje, uma suspeita de bomba assustou os moradores do Grande Vitória, na Zona Leste da capital. O grupamento Marte da Polícia Militar foi acionado e desativou o artefato. Seu José fazia reparos no telhado de casa, no Nova Vitória, Zona Leste, pela manhã. Foi quando percebeu um artefato semelhante a uma bomba. Assustado, ele correu para avisar a família e acionou a polícia. Ele era formato como se fosse uma latinha de cerveja, mas achei muito esquisito, porque nele tinha um fio vermelho, um fio preto, ligado num capacitor, enrolado com fita isolante. Por isso que achei estranho foi aquilo. Aí eu me mantei à distância dele. Nessas imagens é possível ver a ação do esquadrão antibombas. A rua foi isolada e o artefato explodido em um terreno abandonado. O som da sirene indica. O alarme foi falso. Dona Ana Maria mora no bairro há 20 anos. Ela disse que não sabe quem poderia ter feito essa brincadeira. Para nós é um susto. Não sabemos de onde veio, quem poderia ter feito esse tipo de brincadeira. Então, de mau gosto, né? Os donos de autoescolas fizeram a manifestação para pedir mais tempo para a implantação dos simuladores, uma exigência do Conselho Nacional de Trânsito desde o início do ano. Era cedo quando a fila de carros das autoescolas tomou conta da rua em frente ao centro de treinamento do Detran, na Zona Norte. Centenas de instrutores exigiram a prorrogação do prazo de implantação do simulador de direção para tirar a CNH. De acordo com o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Estado, não há mão de obra para suprir a demanda das 74 autoescolas aqui no Estado. Hoje, apenas 12 possuem o equipamento que custa cerca de 40 mil reais. Todas as autoescolas já pediram o simulador. Então, hoje, o que nós precisamos? Nós precisamos de prazo para adequação, prazo para que a empresa forneça. A categoria reclama que o mais prejudicado é o aluno, porque sem as aulas do simulador, o Registro Nacional de Carteira de Habilitação fica bloqueado. Eu considero que tem sido penalizado em função desse bloqueio em virtude dessa não adequação por hora dos simuladores de direção veicular no ICF-6. Carlos é um desses alunos prejudicados e reclama do valor para iniciar o processo no Detran. Antes, era cobrado 1.200 para tirar a carteira de motorista na categoria B. Agora, o preço pode chegar a 1.900 reais. O simulador parece que vai aumentar com 480 em cima. Então, só para brincar de videogame, 480 reais para brincar de videogame. Em carreata, eles seguiram até a sede do governo. Com faixas e cartazes, eles foram em busca de respostas. Nesse momento, os instrutores fecharam a Avenida Brasil aqui na Zona Oeste. Eles exigem falar com o governador. O único problema é que, de acordo com o Detran, o departamento não pode resolver o problema da categoria. E apenas o Contran, que foi o órgão que expediu a nova resolução dos simuladores. Acontece o seguinte, a autoescola é concessão. Quem concede é o Estado. E o Estado, ao conceder, concede dentro das suas regras. Por que eu, governo do Estado, tenho que tirar dinheiro da saúde, da educação, da segurança, do meu orçamento próprio para financiar o Detran, quando ele é uma instituição que pode se autofinanciar. Além do pedido de extensão do prazo, a categoria também reivindicou outras questões, como horário das aulas, curso para instrutor veicular e, principalmente, a falta de estrutura da área de treinamento. Durante a manifestação, houve um tumulto. Um proprietário de uma autoescola percebeu que um policial militar anotava as placas de carros com o intuito de aplicar multas. E aí começou a discussão. O homem foi detido e, em seguida, liberado. O Detran e a Casa Civil devem ouvir a categoria ainda esta semana. Em instantes, fabricação de lâmpadas de LED, a destaque em reunião do Codan, autor dos projetos aprovados, vão gerar investimentos de quase 500 milhões de reais. E ainda, o aplicativo pode ajudar a combater um velho problema no comércio, a falta de troco. Os detalhes você conhece já já. Legenda Adriana Zanotto